A CIDADE NO BRASIL o você vai rodar não vai sopar por empaaa você vai virar você vai vir vamos te m diagnar aí na cadeia o seu b� vai rodar vai se foutar filho da p*** vamos seu coooo não cessa um animal SA EN TO SHOULD Nos passantios animais Nos passantios animais União Sombriam União Combine Segundo o tempo Vai ser mulher Vai ser uma fruta Aí depois a babana Vai de mal samaritano Sendo que vive um afeto Tudo debaixo dos passos Família é o pobre Beba, superbe, fudido Vai tirar pra minha mulher Sua vida não tem sentido Cê vai rodar Não vai escapar Mulher de cena Você vai virar Você vai ver Vamos te negar Lá na cadeia Vai se mulher Vai ser uma fruta Se tu chegar à onda Você vai se lascar igual o povo Você vai ser uma fruta Vai virar Vai virar Oris Ou 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 Vai�� É Vai a parte A Tchau, tchau.